Olá pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo que todo mundo gosta de assistir, eu também adoro que é o vídeo de unboxing, a gente abrindo aí as caixas das plantinhas que a gente compra pela internet e eu já faz tempo que eu estava esperando um cedum que eu queria comprar, que é o cedum com plastifilum e finalmente ele chegou lá no site que eu sou acostumada a comprar e aí aproveitei e comprei mais outras duas plantinhas. A caixa é enorme, mas o vaso do cedum que eu comprei é um vaso de 10 centímetros. Eu não sei porque a caixa é tão grande desse jeito, agora a gente vai abrir aí para ver e vamos lá. Ah, e ela demorou aqui três dias para chegar, as coisas aqui estão chegando com um pouquinho de atraso, mas essa caixa chegou muito rápido, então ótimo aí porque são plantinhas, né? E quando passa muito tempo dentro da caixa, eu vou abrir, a caixa é muito grande, fica complicado para mim gravar aqui, eu vou abrir e tirar as, vão vir embaladas aí com papel, eu vou colocar aqui em cima da mesa para a gente ver. Vou passar a faca aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Esse cedum potifilum que eu falei para vocês que faz tempo que eu espero para comprar ele, eu nunca vi a venda e ele é um dos ceduns bem bonitos. Ó, cheio de papel. A caixa é enorme! Aqui tem uma plantinha, aqui mais uma... e aqui mais uma... e aqui uma... Pessoal, eu comprei três plantas, tem uma coisa a mais aqui, deve ter sido alguma coisa que eles mandaram, né? Eu vou abrindo aqui e aí eu falo para vocês os nomes, mas essa daqui tem um buraquinho aqui, eu já vi que é o cedo, um pachifilo muito grande, porque o vasinho era de 10 centímetros, então ou eles mandaram errado ou tinha alguma coisa errada lá no site. Talvez eles não tinham, né? O vaso de 10 centímetros, mandaram um maior. Então, bom para mim. Ah, já sei qual é essa daqui. Essa daqui é uma que todo mundo sonha com ela e já faz muito tempo que eu via ela à venda, mas eu não comprava, porque, não sei. Aí, dessa vez, como eu encontrei o cedo, um pachifilo que eu queria tanto, aí eu disse, então vou comprar ela. É, acho que aí a maioria das pessoas que vocês já seguem, já tem ela. Olha só, é a famosa, tá bem suja. Eu vou limpar elas e aqui no final do vídeo eu mostro elas bem limpinhas e veio toda floridinha, né? Toda cheia de arte floral. A famosíssima aí, e tão difícil de encontrar e tão desejada, é a Echeveria Lovely Rose, que é a bela rosa. Ó, aqui não tá dando pra ver muito bem, porque ela tá bem suja, mas eu vou limpar aí no final do vídeo, eu mostro elas limpinhas. Aí, outro pacotinho. Deixa eu ver se é essa daqui, porque tem um pacote a mais. Eu comprei um Orostax, porque o que eu tinha, ele, é ele mesmo. Esse daqui é o Orostax, pessoal, Espinousos. Vou deixar os nomes escritos pra vocês aqui embaixo, bem certinho. Ó, eu tenho ele. Só que o meu, eu errei uma rega dele durante o inverno e ele ficou bem pequenininho assim, ó. E eu acho ele muito bonito. Aí, eu encontrei essa mudinha aqui. Esses vasinhos aqui, pessoal, todos eles, ó. Esse daqui, da Echeveria Lovely Rose, eu paguei 4 euros, foi um pouquinho mais cara. Esse vasinho aqui, que é os vasinhos de 10 centímetros, se a planta não for muito especial, eles são 3 euros. O que já subiu de valor aqui, porque o preço normal era 2, 2,50. Agora, já chega a 3 euros. Comprando pela internet, né? Nos viveiros, ainda custa menos. Custa 2 euros, 2,50 euros. Então, eu decidi comprar de novo o Orostax Espinousos, porque o meu tá muito feio. E esse daqui foi 3 euros. Ele veio bem bonito, né? Tá bem colorido, bem compacto e tem várias mudinhas. Dessa vez, eu quero conseguir plantar ele em uma bacia, porque ele cresce em comunidade, cheio de rosetinhas, como as Sempervivons. Então, eu acho que vai ser melhor pra ele. Agora, eu vou abrir aqui esse pacotinho aqui, eu não sei o que é. Que deve ser algum presentinho, porque eles sempre mandam alguma coisinha. Geralmente, a planta aqui tá com defeito pro comércio, né? É uma mamilaria. Deixa eu ver qual é o defeito dela aqui. Aparentemente, não tem nenhum defeito, né? Não sei. Depois, quando eu for mexer nela, a gente vê se tem alguma coisa. Tem escrito só mamilaria. Como eu sou ruim de nome de cacto, de identificação de cactos, eu não sei a identificação dela. Mas, como dá pra ver as flores que ela tinha, e ela vai abrir ainda, porque eu tô vendo botõezinhos fechados aqui. Depois, eu vou pesquisar direitinho a identificação dela. E pode ser que eu deixe escrito já nesse vídeo aqui. É uma mamilaria que cresce aqui, ó, em comunidade. Bem espinhenta e bem bonitinha. Tá cheia de botãozinho floral. Algumas flores já abriram, já secaram. Mas eu tô vendo aqui, tem outros aqui pra abrir. E é um vasinho de 10 centímetros também. Então, ótimo, né? Presentinho muito bem recebido. E eu tenho sorte que eles me mandam sempre cactos, porque eu não compro cactos. É difícil eu comprar cactos. Agora, vamos pro tão desejado, o meu cedum pachifilum. Que é muito parecido com o cedum rubrótico, mas ele fica com a pontinha vermelha, parece um dedinho com a unha pintada. Aí, deixa eu abrir ele aqui com cuidado. Bem grande a muda. Vocês tenham paciência aí. Enquanto eu tô aqui rodando esse papel, você aproveita aí e deixa aquele super like. Ah, mas é um vaso de 10 centímetros. É a planta que é grande. Eles não erraram, não. O vaso é de 10 centímetros. É a planta que é bem grande, bem bonita. Olha só. E eles mandam aqui, né? Quase todos os vendedores pela internet aqui mandam a planta no vaso com terra, porque aqui os correios, né? O pessoal que entrega, é a entrega que é muito rápida. De um a três dias no máximo, mais ou menos. Olha só que muda bonita. Ele aqui não tá com a característica bem vermelhinha aqui na ponta da folha, não, porque acho que lá onde ele tava sendo cultivado não levava tanto frio. Mas quanto mais frio ele leva, mais vermelhinha fica a pontinha. Tá super saudável pelo que eu tô vendo. Agora eu vou limpar todas elas e volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu voltei com elas já limpinhas, assim, mais ou menos, né? Eu tirei a poeira que tava em cima delas pra mostrar pra vocês melhor. Aí eu puxei aqui a cortina pra entrar um pouco mais de claridade. Então, ó, eu no final das contas, depois eu fui olhar ali, né, o preço que eu tinha pagado do cedo. O cedo eu não paguei três, eu paguei seis. É um vaso de dez centímetros. E esse vaso aqui, ele não é dez centímetros, não. Deve ser oito, oito e meio, alguma coisa assim. Aí, então, foi seis. Quatro na Lovely Rose, porque ela é mais diferentinha. E três no Orostax. É um total de treze, né? E eu ganhei esse daqui. É, ó, deixa eu mostrar aqui com a luz do sol pra vocês verem. O Orostax, que eu já tenho. E hoje foram mais três plantas novas pra coleção, né? Esses dois ali que eu comprei e esse que eu ganhei. Esse aqui é a Mamilaria. Ó. Aparentemente não tem defeito, não. A Lovely Rose aqui é uma muda bem bonita. Eu gostei. Porque às vezes a gente compra e quando chega em casa é diferente, tá feinha, não sei, né? Mas eles vendem a planta que tá na foto, né? Nesse site que eu compro. Eu não gosto de ficar falando o nome desse site que eu compro aqui quando eu gravo o vídeo, porque eles não entregam no Brasil. Mas, quando a pessoa me pergunta nos comentários, eu respondo, lógico, né? Ó, já tem até uma florzinha amarelinha aberta. Pra quem não conhece a florzinha da Lovely Rose, tá aqui ela. Então, é uma muda bem bonitinha. Achei interessante que eles cultivavam ela, ó, numa terra diferente das outras, né? Porque eles cultivam sempre na terra misturada com a pedra pômes. A Lovely Rose, eles têm aqui uma uma terra com drenagem porque eu vejo as pedrinhas, mas é mais nutritiva. tem mais terra do que pedrinhas. E aqui o Pachifilo, que é a minha muda aqui, espetacular, bem bonita mesmo. Eu comprei ele pensando em fazer várias mudinhas e tal, mas olha como veio uma planta grande e bonita, né? Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esses vasos, esses quatro vasinhos. na minha parede ali foram onde bate só o sol da manhã por enquanto, pra elas irem se acostumando aqui em casa. E vai ficar assim mais ou menos uns dois, três dias. Eu, nesse tempo, eu não vou fazer rega nenhuma e vou já pensando os vasos que eu vou usar pra trocar de vaso, porque quando eu compro que cheguei em casa, eu demoro pouco tempo, eu já troco de vaso porque eu quero observar se tá tudo certinho com as raízes, se não tem bichinho, se não tem nada e também porque pra mim usar a terra que eu sou acostumada a usar, né? Senão eu fico aí meio perdida na rega e tudo mais. Agora vocês deixem aí nos comentários pra eu saber qual foi a muda que vocês mais gostaram dessas quatro que chegaram aqui em casa hoje. Deixa aí aquele super like. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal pra me dar uma força. e um abraço bem grande pra vocês. Tchau! 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 Tchau!